Olá, hoje é sexta-feira, 9 de junho. Nós estamos aqui na redação da Folha de Ponte Nova, trazemos para vocês as principais manchetes da edição desta semana. Hoje eu estou com o Diego Ribeiro. Do Benta, Boraí. Olá, pessoal. Lembrando que os nossos jornais estão nos postos de venda de Ponte Nova e toda a região. Pois é, e a nossa manchete principal diz respeito à morte de dois detentos. Um morreu enforcado lá na penitenciária, o outro morreu provavelmente de problemas cardíacos na cela anexa aqui na delegacia de polícia, aqui no bairro Santa Tereza. Também trazemos notícias sobre a comemoração do 1º de maio, o time subiu 11 anos, sagrou-se bicampeão invicto de futebol regional, uma festa muito bonita da meninada. E também trazemos notícias sobre como foi a celebração de Corpus Christi e adiantamos como serão as agendas de encerramento da fé de Santo Antônio e do sagrado coração de Jesus. A Saldalha Alimentos celebra 10 anos do seu mascote, o Saldalito, mais jovem, mais moderno e mais digital. Na Câmara de Ponte Nova, a grande diversidade de eventos foi destaque no mês de maio. Destaque também para a grande participação do público. Foi na semana da literatura, nas audiências públicas e também na entrega do diploma de consagração pública. E na semana do meio ambiente, a extensa programação de Ponte Nova e de toda a região. Também temos informações sobre como foi a audiência do transporte coletivo municipal. É relevante a informação, ela vai fazer parte do edital e vai orientar a concessão do nosso transporte público nos próximos anos. E também na coluna Arte e Cultura, a nomenclatura de tudo que envolve o movimento LGBTQIA+. E na coluna Convida de Leninha Mussi, destaque para Maria de Fátima Santos Ribeiro, a Fatinga. Estas e outras notícias estão na nossa edição impressa de hoje, também lá no nosso site. Se você quiser se informar diariamente, faça seu cadastro e fique por dentro de tudo que é notícia em Ponte Nova e região. A assinatura é apenas R$ 14,00 por mês. Folha de Ponte Nova, compromisso com a cidadania.